Capítulo de quinta-feira, 4 de março A vizinhança comemora o nascimento do filho de Maria desamparada. Cruz e Fabiana o levam Fernanda para uma terapia com os cavalos. Alonso entra para ver Maria e o bebê. Max não gosta e Maria o lembra que é graças a Alonso que ela está bem. Alonso pede para segurar o bebê. Max diz que não. Maria fica nervosa com a briga entre Alonso e Max. Eles querem segurar a criança. Helena manda Babá falar o telefone com Max e mentir que o Oswaldinho não está bem. Max avisa que está a caminho e Alonso implica. Viu o que eu disse? Você chega aqui, você agita as coisas e sai. É sempre igual. Max promete voltar assim que puder e quer que ela ligue se alguma coisa acontecer. Assim que Max sai, Maria briga com Alonso. Ele se desculpa. Nos estábulos, Fernanda recebe uma sessão de terapia e uma serenata. Ela se pergunta que no mundo iria se apaixonar por uma inválida como ela. Se os dois candidatos respondem ao mesmo tempo. Eu. Max descobre que Helena fez a Babá mentir. E ela se defende. O que? Eu devo ficar com minhas mãos cruzadas enquanto você sai correndo para aquela idiota? Seu único filho é esse. E seu trabalho é cuidar dele para melhorar. Max se pergunta a ela como pode ser tão cruel com seu filho. Ela nem mesmo o toca. Helena é rápida em culpar a depressão pós-parto e como ela se sente péssima por ter dado à luz uma criança fraca. Alonso conta a Maria como o bebê se parece com ela. Maria diz não. Ele realmente se parece com o pai. Alonso se despede e volta para a cabana. João Paulo segura seu neto. Lágrimas brotam de seus olhos enquanto ele agradece por outra chance de segurar em seus braços uma parte do que o destino tirou dele anos atrás. Maria está um pouco confusa com o que ele acabou de dizer. João Paulo se recompõe. Agora que ela é mãe, vai entender tudo. E com sorte, quando fizer, isso a levará ao ponto do perdão. João Paulo então abençoa os dois. João Paulo embala seu neto. João Paulo abençoa mãe e filho. Oswaldo lamenta ter pressionado Maxi a se casar com Helena. Você não vale nada como mulher, como esposa e acima de tudo como mãe. Helena responde imediatamente. Alonso tira muitas fotos de Maria desamparada, o bebê e João Paulo que diz. Eu amo seu filho como se fosse minha própria carne e sangue. Alonso também declara. Eu o amo como se fosse seu pai. Rosana recebe Helena em sua casa e diz. Sair da casa de Max foi um erro estratégico. Helena diz que a sua família não tem mais dinheiro. E ela está cansada de intromissões, críticas e julgamentos. Rosana recebe uma ordem de despejo. Dois policiais e três trabalhadores entram em fila e removem seus pertences. Alonso segura o bebê e diz que vai amá-lo como um segundo pai. Maxi entra e assume controle. Maxi, Maria e o bebê estão felizes. Bernarda encontra João Paulo. Ela finge arrependimento e acaricia seu rosto. Helena entra na casa de Guilherme e procura pelo disfarce que usou no atropelamento de Linda. Bernarda garante a João Paulo que Maria desamparada a perdoará. Ela vai entender que estava apenas tentando fazer o melhor para seu próprio filho. Quanto ao bebê, ela gostaria de ser madrinha. Mas é claro que ela não vai insistir. Maria regressa para a vila. Alonso carrega as coisas do bebê. Bernarda aparece. Eu quero vê-lo primeiro antes de qualquer outra pessoa. Escorpião apresenta. Aqui está Bernarda, a dona da vila. Eliana encontra a bolsa preta com a peruca e as luvas usadas para assassinar Linda. Ela enfia tudo na bolsa. Está quase fora da porta. Guilherme entra e a impede. Maria queria que Milagre fosse a madrinha. Mas Bernarda impõe a sua vontade. As senhoras aprovam a escolha do padrinho, que é Oswaldo Sandoval. Mantendo o seu papel de madrinha, Bernarda abre o terreno da sua mansão para a celebração do batismo. Padre João Paulo, em suas vestes sacerdotais brancas, anuncia que eles estão celebrando dois eventos importantes. Seu retorno ao sacerdócio e o batismo do bebê. O padre João Paulo pergunta, Maria Desamparada, que nome dá ao seu filho? Ela responde, João Paulo. João Paulo como você? Bernarda joga moedas de prata para as crianças e faz uma declaração pública de sua intenção de cuidar e proteger o bebê. E então, na frente de todos, ela convida Maria a voltar, como modelo, na casa Bernarda. Bernarda quase perde a calma quando um dos órfãos da paróquia tropeça e esbarra na mesa de honra, onde ela está sentada. Padre Jerônimo se vira, olha para Bernarda e parece ter uma chaqueca instantânea. Joel move a mesa para que a dança possa começar. Fausto aproveita para se aproximar e pergunta se ele pode segurar o bebê. Maxi leva a festa e seu novo filho para casa. Maxi para para ver Vitória e diz a ela que sentiu sua falta na cerimônia. Vitória sorriu e pergunta para Maxi, mas me diga, como é o seu filho? Ele sai do quarto e volta em um momento empurrando a cadeira de rodas de Fernanda, enquanto ela segura o bebê ainda em seu vestido de batizado. Vitória o pega nos braços e pergunta a Maxi como o chamam. João Paulo, diz Maxi. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Até o próximo vídeo! Legenda por Sônia Ruberti